Bom dia, gente linda do nosso canal Gente Linda! Vamos fazer uma receita rápida, não tão rápida, mas muito fácil e gostosinha, ok? Pro almoço eu vou fazer um pudim de tapioca, gente. Aqui eu tenho nessa vasilha, olha, uma xícara de tapioca de 200ml, 240ml. A tapioca é estranha, né, gente? Às vezes vem umas pintinhas, eles falam que não tem nada a ver não, mas eu fico com medo de ser pedrinha, mas é da tapioca. Eu vou acrescentar nessa tapioca aqui, gente, um litro de leite quente. Vocês estão vendo a fumaça? Olha! Um litro de leite. E vamos fazer o quê? Vamos deixar essa tapioca descansar. Quando ela inchar, ficar, né, mais cheirinha, vocês vão ver o processo, aí a gente volta pra continuar a receita, tá bom? Então, vou deixar reservada aqui, vou botar um pano em cima ou a tampa dela. E volto já já, tá? Então, gente, enquanto o cuscuz da tapioca tá descansando no leite fervendo, vamos fazer a calda. Você vai pegar, olha, uma xícara de açúcar e vai colocar na forma, olha. Tá bom? Tá bom? Vamos tirar, né? Uma xícara de açúcar. Essa calda, você pode fazer ela colocando um pouquinho de vinagre, se você quiser. Eu, eu, eu não ligo pra botar o vinagre não. Mas se você colocar o vinagre branco, fica legal. Mas se você não tiver, faça do jeito que eu vou fazer. Porque o vinagre que eu tenho não é o branco, é o vinagre de maçã, esse aqui. E essa cor não é legal e o sabor desse é mais acentuado. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a calda tradicional, do jeito que todo mundo faz. Eu vou fazendo assim, tá vendo? A fumaça tá, ó, tá começando. Eu já tinha deixado ela esquentar um pouquinho, o processo não ser tão lento. Tá vendo? Aí eu vou fazendo isso. Você pode misturar com a colher, com o que você quiser. Entendeu? Vou pegar com o silicone que eu tava fazendo, pra vocês verem, ó. Aí vocês vão fazer assim, ó, até mais rápido. Eu tenho que comprar um pegador pra eu poder segurar. Olha. Viu? Olha essa calda. Já está pronta, gente. Já está pronta. Quando você usa já com a forma aquecida, aí ela derrete rápido. Não tem aquela demora. Aí eu vou fazer o quê agora? Ela tá toda derretida, né? Mas eu quero ela molinha. Eu não quero ela caramelada. Eu vou acrescentar. Mais ou menos. Mais ou menos não, gente. Olha. Meia xícara, tá vendo? A metade. Tá aqui, ó. A metade de água, olha. Escuta o barulho. Vou levar pra vocês. Olha. Tá vendo? Aí ela fica assim. Você pensa que ela vai dar errado, gente. Tá vendo como é que ela tá? Ó. Tá cheio de barulho. A calda, ó. Ó. Não quer nem soltar. Vocês estão vendo? Ó. Mas ela solta, gente. Ela vai começar a ferver. E vai soltar. Não se preocupa não. Tá? Então, gente. Se vocês acharem que a calda tá ficando muito grossa, vocês colocam mais um pouquinho de água. Por quê? Essa calda, ela tem que ser mais líquida. Ó. Vou acrescentar mais um dedinho de água. Ó. Um dedinho de xícara. Viu? Olha. Eu quero ela assim. Nesse ponto. Líquida. Tá vendo? Porque se ela ficar muito dura, o pudim vai agarrar aqui, gente. Porque esse pudim é de tapioca. Então, ele tem granuladinhos. Tá vendo, gente? Ó. Tá pronta. Olha a calda que linda. Tá dando pra vocês verem? Tá, né, gente? Tá vendo, gente? Viu? Então, é isso aí, gente. A calda, o ponto é esse. Desligamos. Uma calda líquida, ó. Que não carameliza, olha. Viu? Vamos lá. Ela não vai caramelizar mais. Ela vai ficar só essa calda molinha. Tá bom? Vamos lá. Para o pudim, nós vamos colocar quatro ovos. Gente, ao quebrar, eu consigo saber se tá ruim ou não. Ó. Dois. Três. Opa. Foi uma casquinha. Isso que é ruim, né? Quatro ovos. 200 ml de leite. 200 ml de leite. 200 ml de leite. E uma xícara de açúcar. Vamos dar uma raspadinha. Que ainda ficou um açúcar aqui dentro, gente. Ó. Vamos pra uma caixinha de leite condensado. Olha isso, gente. Essa receita é muito fácil, gente. Tem um senhor aqui na nossa cidade. Que vende ela. Todo dia ele passa. De segunda a sábado, ele passa com carne e veneno. Vários tipos de bolo. Tem um que eu ainda não consegui descobrir como que faz. Mas é como se fosse um quindão, um bom bocado. Ele é diferente. Agora esse de tapioca eu consegui descobrir. E ele cobra seis reais, tá, gente? Seis reais um pedaço. E pequena, não é grande coisa, não. Aí você vê. Pra uma xícara de tapioca. Às vezes a pessoa cobra muito, né? Mas também, né? Tem um trabalho dele andar pela rua, né, gente? Aí tá aqui. Né? Vamos colocar. 50 gramas de coco ralado. Vamos botar aqui. Gente, a camba xícara entrou de novo ali. Todo dia de manhã. Vamos botar uma xícara. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar. Agora nós vamos colocar aquilo que eu reservei o leite. Tá vendo aqui o leite, olha? Com a tapioca. Olha isso, gente. Tem gente que não sabe fazer cuscuz. Olha como é que é fácil. Olha isso. O tempo que você leva pra fazer a calma e preparar o pudim é o tempo que ela leva pra acabar de cozinhar, ó. Ficar inchadinha. Aí você vem aqui, ó. Com cuidado pra não entornar, né? Claro, ó. Bota a colher. Olha. Vamos raspar tudo, né, gente? Desperdiçar nada. As coisas estão muito caras, né? Olha isso, gente. Já foi. Olha. Tirei tudo. E vamos bater, ó. Gente, cinco minutinhos, já está pronto. Vou mostrar pra vocês como que está ficando. Eu tenho aqui, ó. Um tabuleiro redondo. Que eu vou arear esse aqui também. Tá vendo como é que está encardido, gente? Com o sabonete. Assim que eu acabar aqui, eu vou limpar. Vou botar aqui nessa água um pouquinho de vinagre. Pra a forma não ficar preta. Um pouquinho. Três gotinhas, gente. Três gotinhas. A calda que eu fiz, olha. Tá vendo? A calda, ó. Essa calda, ela por si só, quando começa a aquecer, ela vai subindo, tá, gente? Vamos colocar aqui. Vamos colocar o pudim. Olha, gente. Eu acho que essa forma, de repente, não vai nem dar, né, gente? O certo é jogar aqui em cima, assim, ó. Entendeu? Será que vai dar tudo, gente? Deu, gente. Deu tudo. Imagina, gente. Olha a quantidade de pudim que não vai dar. Daqui a um tempo, eu estou vendendo pudim também. Ué? Se eu vender meu negócio aí e ficar fraco. Vou fazer doces. Vou fazer pudim de tapioca. Vou fazer pudim de tapioca, o cuscuz da VNB. E vou que vou, hein? Desperdiçar nada, né, gente? Nada é tão barato. As coisas estão tão caras. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu raspei tudo. Aqui tem algumas receitas de alguns canais que fazem. Eu fico vendo o tanto que largam de leite condensado jogado fora, gente. Às vezes fica três, quatro colheres de sopa de leite condensado lá dentro. Aí eu acho um desperdício. Ó, tirei tudo. Agora a gente vai pegar uma folha de laminado. Eu estou achando que a água aqui está bem rente. Tenho cuidado pra não entornar na hora de colocar o lado brilhoso pra baixo. Eles dizem que não tem nada a ver. Eu, na dúvida, eu coloco pra baixo. Foi o que eu aprendi, né? Os grandes profissionais com quem eu aprendi a cozinhar aí na mídia, sempre falaram. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Então eu vou continuar fazendo, né, gente? Vou botar bem pra cima o papel pra não... Como é que fala? Agarrar no pudim. Tá bem apertadinho, ok, gente? Agora eu vou levar pro forno. Gente linda, vê como ficou o pudim. Olha, vamos virar ele? Hum, vamos? Fazer o certinho. Tomara que saia, né, gente? Não sei por que ele está ficando, gente. Ele está todo soltinho. Ah, eu acho que agora tá. Olha, gente, linda. Essa aí, olha que lindo. Olha, gente, linda. Esse pedacinho aqui agarrou no fundo. Eu acho que foi ele que estava segurando, tá vendo? Mas olha que lindo, gente. Olha. Olha, gente, lindo. Pudim de tapioca. Prontinho, prato finalizado. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Não, vamos experimentar um pedacinho, né, gente? Pra gente ver como que ficou esse pudim. Eu tô achando ele muito... Olha, a receita da minha irmã. Olha. Nossa, gente. Eu achei que ficou muito mole. Tá bom? Então, tchau, tchau. Mandei mensagem. Não. Mandei mensagem. Obrigado.